Profissões para trabalhar em casa, começando do zero e ganhando bem. É o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar algumas profissões que você não necessariamente precisa de experiência e nem de formação na área, mas que você consegue aprender e começar aí na sua casa. Então, fica no vídeo até o final, porque ele tá super completo. E eu dividi o vídeo em três blocos principais. O primeiro é quais são as profissões. No segundo, como que você pode aprender ou se aperfeiçoar na área em cada uma delas, sem sair de casa. E no terceiro bloco, eu mostro quais são as oportunidades de trabalho. Então, a primeira delas é você ser um cozinheiro. E aí, por mais que você, às vezes, subestime essa profissão, acredite ou não, existem muitas pessoas que não sabem cozinhar. E elas podem até pagar para outras pessoas ensinarem isso para elas ou fazer para elas, né? Fazer ali o preparo de todo o alimento que ela vai comer, principalmente pessoas que fazem dieta, marmita e tudo mais. Então, essa é uma profissão que pode ser muito lucrativa se explorada da maneira certa. Então, olha que legal o caso dessa TikToker que eu vou colocar aí para vocês o print. Ela começou só mostrando ali os pratos que ela fazia e já está ganhando dinheiro na internet ensinando as receitas dela para outras pessoas. Então, para você que gosta dessa área, é uma oportunidade de negócio aí o mundo da internet para poder expor esse seu talento. A segunda profissão é como secretária virtual. E essa secretária vai atuar como qualquer outra, mas só que virtualmente. Ou seja, dentro da casa dela, ela pode ter um ou mais clientes que ela vai ajudar ali na agenda e tudo mais. E aí, normalmente, essas pessoas atuam ali ajudando profissionais liberais. Então, advogados, contadores, enfim, pessoas que normalmente precisam, né, de uma secretária, mas que não necessariamente têm um espaço físico para manter uma funcionária. E já existem muitas pessoas que estão trabalhando com isso e ganhando um bom dinheiro. A próxima é você ser um agente de viagens. E essa é uma profissão aí que também está tomando seu lugar ali, que é as pessoas que trabalham em casa, auxiliando outras pessoas que não necessariamente têm tanta experiência viajando, a poder comprar ali o pacote de viagem delas, montar ali tudo certinho, enfim. Então, é uma pessoa que vai ajudar outras pessoas a fazerem todo esse processo. E tem alguns sites que, inclusive, eu vou mostrar no terceiro bloco, que contratam pessoas ou abrem oportunidade para esse tipo de profissional atuar. A próxima profissão é a do professor, que às vezes, né, no Brasil é um pouco desvalorizado, e eu sei disso, mas existe também como o professor se valorizar e conseguir ganhar um bom dinheiro. Então, nesse caso aqui específico, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria para você dar aulas de inglês, porque essas aulas são um pouco mais valorizadas. Então, pensando só no ganho, você conseguiria ganhar um pouco mais se você conseguisse dar aula de algum idioma. E nesse caso, eu trouxe o inglês, porque é um idioma que muita gente precisa, né, e tem muita demanda para isso. E um professor de inglês pode ganhar de 25 até 80 reais aí, uma média por hora a aula. Então, isso é muito bom, porque dá para ganhar um bom dinheiro e dar aula só online. Mas, se você está começando agora, você pode estar se perguntando como que você faz para aprender cada uma dessas coisas. Então, nesse caso, por exemplo, do professor de inglês, se você ainda não sabe, não é fluente, ou precisa, né, desenvolver um pouco mais para conseguir dar aulas, eu vou te indicar o Cambly, que é uma plataforma que tem professores nativos ali para te dar aulas e treinar a sua conversação. O mais legal é que é 100% online, então você não precisa ficar preso a um horário fixo, nem nada do tipo, e você consegue treinar ali falando com professores que são fluentes, porque eles são nativos. E é uma plataforma bem interessante, eu vou deixar aí para vocês um trecho da minha última aula por lá para vocês verem como funciona. Oi! Oi, como você está? I'm fine, and you? I'm okay, what's your name? My name is Fran, and you? I don't speak English very well, I talk slowly. And where are you from? I'm from Brazil. Ok, nice, I speak português. Ah, very good. E se você não sabe nada, pode falar em português, tá? Ok, nossa, sua pronúncia é muito boa, português. Então, eu aprendi... Espera, espera que quando eu começar a falar, você vai ver que não é tão boa. E o Cambly está com uma promoção especial de Valentine's Day, que é o dia dos namorados, comemorado em fevereiro, nos Estados Unidos e em alguns outros países. E por isso, até o dia 17 de fevereiro, você ganha 50% de desconto usando o meu código, que eu vou deixar aqui na descrição, nos planos anuais do Cambly e do Cambly Kids. Além disso, você ganha também um mês de plano pra presentear alguma pessoa que você ama e comemorar aí, né, celebrando o amor. Então, pode ser o seu cônjuge, um amigo, enfim. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você conhecer e vou deixar também o meu código de desconto pra que você consiga aproveitar essa promoção que eu te falei. Mas corre porque é só até o dia 17 de fevereiro. Então, começa porque eu tenho certeza que o inglês pode abrir não só essa porta, mas várias outras oportunidades aí pra você. Já pra você aprender na profissão de culinária, né, que seria você ser um cozinheiro ou uma cozinheira, você pode aprender tanto online, porque tem muito conteúdo no YouTube mesmo que é gratuito e você pode começar estudando, você vai assistindo e fazendo. como também em algum tipo de restaurante, de alguém que você conhece e tudo mais, você se oferece pra passar um período lá trabalhando de graça e em troca você vai aprender aquilo. O conteúdo que você absorver, você pode abrir um canal no YouTube, fazer um curso na Hotmart ou na Udemy e eu já mostrei como faz isso passo a passo aqui no canal. Eu também vou deixar esses vídeos na descrição e você consegue ali, né, realmente começar o seu negócio online dentro dessa habilidade aí que é cozinhar. Caso você queira ser uma secretária virtual, você pode aprender também online em várias plataformas que oferecem esse tipo de curso. Então, enquanto na alternativa anterior você ensinaria na Udemy ou na Hotmart, nesse caso você pode usar as mesmas plataformas pra aprender. Então, você coloca lá, digita curso de secretária remota, olha as avaliações, o que o pessoal tá achando e compra o seu curso pra começar a estudar também. E por último, pra você ser um agente de viagens, você precisa entrar nos sites, verificar os destinos, entender como que funciona esse universo na prática mesmo. Então, simula como se você estivesse planejando uma viagem pra você e vai fazendo ali vários pacotes. No início, você pode até fazer pra alguns amigos seus que vão viajar de graça pra você aprender todo o processo e depois poder cobrar por isso pra fazer pra outras pessoas desconhecidas. E agora, a gente vai pro bloco de como encontrar oportunidades de trabalho em cada uma dessas profissões. Então, no caso da culinária, eu indicaria você a começar no YouTube e no TikTok, principalmente, produzindo conteúdo. Porque essas redes sociais estão bem em alta, principalmente o TikTok, e por lá tem um alcance bem grande de pessoas, mesmo que você não seja famoso e não tenha muitos seguidores. Inclusive, pra quem não sabe, o meu canal tava estagnado há muito tempo e depois que eu comecei a postar vídeos no TikTok divulgando ele, cresceu bastante o meu número de inscritos e, consequentemente, a monetização aqui do canal. Então, eu indico você a fazer isso também. Pra quem não sabe, o YouTube te paga pra produzir vídeos. Então, é bem legal porque você pode produzir esses vídeos, ganhar por isso e não cobrar nada de quem tá assistindo. Já pra assistente virtual, existem vagas de pessoas contratando esses profissionais e de carteira registrada mesmo. Então, é só você colocar no Google aí que você já vai achar. Eu achei algumas também pelo LinkedIn ou outros sites que oferecem essas vagas de emprego. Ou você pode ir manualmente oferecendo um a um pra poder realmente mostrar o seu trabalho pra esses profissionais e convencer eles ali de que você pode contribuir com a empresa deles. Já pra você ser um agente de viagens, existem alguns sites que vão te permitir trabalhar dessa forma em casa, como, por exemplo, o Clube Urbi ou Urbi, enfim. Minha pronúncia das palavras, vocês sabem que às vezes é meio comprometida. Mas eu vou deixar ele aqui passando pra vocês verem qual site que é. E pra você ser um professor aí, tanto de idiomas, que é o que eu indico vocês a fazerem porque dá mais dinheiro, como também em alguma outra área que você se identifique, eu vou te indicar o site do Profis. Eu vou deixar ele aqui na descrição também e já tem um vídeo aqui no canal mostrando passo a passo como se cadastra por lá e como começar a dar aula sem sair de casa. Então é um vídeo também que tá bem completo, eu vou deixar aqui na descrição depois desse vídeo. Corre lá pra assistir que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, gostou desse conteúdo? Eu espero que tenha te ajudado e te dado alguma ideia ou insight. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like. E eu te espero aqui no próximo. Tchau!